Você reconhece que você é pecador? E você precisa da nossa imagem dele? Você reconhece que você não é nada? Não te lê? Não há no seu nome? Ou você reconhece que a graça é seu nome? Tuas mãos Eu sou pra Vós E numa dor Para o sol Eu sou eu Pra quem sobrar As mãos a mim mudar Tu és Deus A testão De mim Nas mãos do reino Em breve E inteiro Pra ser Quebra E refeito Nas mãos do reino O Senhor Nos perdoe Todas as vezes Que nós Perdoe Todas as vezes Todas as vezes A quem sobrar Para que chorar As mãos a me encontrar Tu és Deus A presão de mim As mãos a me encontrar Tu és Deus A presão de mim As mãos a me encontrar As mãos a me encontrar Tu és Deus Tu és Deus A presão de mim As mãos a me encontrar Tu és Deus A presão de mim Tu és Deus A presão de mim As mãos a me encontrar Tu és Deus A presão de mim O Senhor A presão de mim A presão de mim As mãos a me encontrar Tu és Deus A presão de mim 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 Amém.